Vamos falar com os geminianos. A carta de gêmeos é uma carta que tá falando que vocês estarão saudosos essa semana. Olha! Então tem que prestar atenção porque você que tem aí um relacionamento com o pessoal de gêmeos ou que tem alguém do passado, fica atento. Talvez eles venham te procurar. A carta do louco, ela traz exatamente isso. Ela traz essa sensação de buscar aquilo que está no passado, aquilo que tem que ser resolvido. Então, eu ficaria atento porque eles vão estar sonhando demais. E você que é geminiano e geminiano, preste atenção pra não se envolver com situações complicadas. Às vezes o ex é melhor ficar no ex só, tá? Então fica atento nisso. O ex não é só uma palavrinha ali auxiliar. Deixa lá lá. Deixa ali porque às vezes... Tá certo. Boa semana, geminiano. Boa semana pra você de gêmeos. Cuidado com o saudades, o excesso não é saudável, né? Não é saudável. Tá bom. Tchau, tchau.